Música Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal PIC Notícias E as informações desse vídeo mostram um incidente na região de Bangalore, na Índia Com milhares de pessoas sofrendo e pedindo socorro em meio a tanta destruição E você vai saber de todos os detalhes agora Mas antes peço apenas que você deixe seu like para ajudar o canal E caso ainda não seja inscrito, eu lhe convido a se inscrever e vir fazer parte da nossa família Assim você vai ficar sabendo das mais importantes notícias do Brasil e do mundo E em Bangalore, na Índia, houve uma forte inundação que trouxe graves consequências para os cidadãos As chuvas fortes, ainda contínua, que começou há poucos dias Fizeram com que o nível das águas dos rios e lagos aumentasse consideravelmente e causasse destruição Apesar dos esforços das autoridades locais que tomaram medidas para evitar inundações A água ainda inundou muitas ruas e casas Muitos moradores foram obrigados a deixar suas casas e buscar refúgio em locais mais seguros Com o resultado da enchente, muitas estradas e pontes foram danificadas O que gerou sérios problemas de transporte Muitos carros foram inundados com água e alguns até se afogaram Isso fez com que muitas pessoas ficassem presas em suas casas sem acesso a alimentos e cuidados médicos As autoridades locais já começaram a realizar trabalhos de restauração de infraestrutura No entanto, a situação continua crítica, pois as chuvas continuam e o nível da água continua subindo Muitas pessoas aguardam a evacuação de helicóptero, mas o clima não permite A inundação em Bangalore é outro lembreto da necessidade de agir e proteger o meio ambiente Somente através de esforços conjuntos, podemos evitar casos semelhantes no futuro É preciso melhorar o sistema de drenagem e construir casas e estradas mais estáveis Para amenizar perdas em caso de enchentes Também é importante estar atento à situação ambiental e tomar medidas para melhorar E chegamos na parte final desse vídeo Qual a sua opinião sobre esse acontecimento? Você acha que o ser humano tem culpa por esse incidente? Deixe aqui a sua opinião Não se esqueça de deixar o like para ajudar Fiquem todos com Deus E até breve E até breve